E de pelo mundo pregai o evangelho a toda criatura. Olá, sou o Padre Gonzaga, seja bem-vindo para mais um Café com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje é dia 25 e sabe que a nossa igreja celebra hoje? Hoje é a conversão de São Paulo apóstolo. É a conversão de São Paulo apóstolo. O evangelho de hoje é Marcos, capítulo 16, do versículo 15 ao 18. Jesus se manifestou aos onze discípulos e disse-lhes, Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes. Expulsarão demônios em meu nome. Falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Muito bem. Jesus, a manifestação de Jesus. É, lembra da epifania? É, a manifestação de Jesus. Ele continua manifestando nos corações daqueles que se abrem para escutar a sua voz, para acolher o seu projeto de salvação. E nós temos aqui um exemplo hoje, além dos discípulos, nós temos aqui Paulo. Paulo, que era um perseguidor dos cristãos. Ele mesmo fala isso em Atos capítulo 2. Ele fala que ele foi instruído com todo o rigor da lei e acabou se tornando assim uma pessoa zelosa por causa de Deus. Mas ele perseguia até a morte os que seguiam o caminho, ou seja, os que seguiam o cristianismo, os que seguiam Jesus Cristo, prendendo homens e mulheres e jogando-os na prisão. Então ele conta isso, que ele fez isso mesmo. Inclusive os anciãos, os sacerdotes, davam cartas de recomendação para que ele fosse e prendesse os que encontrasse e trouxesse para Jerusalém a fim de serem castigados. Agora só que Paulo faz a experiência profunda desse encontro com Jesus. Ele que estava viajando e que estava perto de Damasco, já ali pelo meio-dia, de repente uma grande luz que vinha do céu brilhou ao redor dele e Paulo caiu por terra. Ou seja, caiu em si. Paulo percebe que ele não estava no caminho certo, ele estava no caminho errado, ele estava no caminho da destruição. E aí ele ouve uma voz que dizia Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha só, esta voz é muito importante, essa voz de Deus quando cai no nosso coração, na nossa mente, quando nós estamos no caminho errado, quando nós estamos no pecado, quando nós estamos cultivando o ódio, o rancor, a intolerância, a insensibilidade, é muito importante essa voz, é muito importante permitir aqui essa intervenção divina na nossa vida, para que nós possamos cair em si, cair por terra e fazer essa pergunta, quem és tu, Senhor? Quem és tu? E ele possa responder, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu estás perseguindo. Aqui cabe um momento a gente olhar para nós mesmos, você olhar para você e perguntar, você está seguindo Jesus ou está perseguindo Jesus? Porque se você está seguindo Jesus, você ouve a voz dele, você é uma pessoa de paz, você é uma pessoa do bem, você é a pessoa do amor. agora se você está perseguindo Jesus, você é a pessoa do mal, você é a pessoa do ódio, do rancor, da vingança. olha que interessante, e Paulo, somente ele, pode ver que somente ele, ele fala que somente ele faz aquela experiência profunda deste amor de Deus. embora os companheiros dele também viram a luz, porque ele não estava só, viram a luz, mas não ouviram a voz que falava. Viram a luz, mas não ouviram a voz. Este é o perigo, às vezes nós conseguimos ver a luz, mas não ouvimos a voz, conseguimos falar que nós acreditamos em Jesus, até somos batizados, mas nós não ouvimos a voz, não somos fiéis e obedientes, não somos seguidores, não somos discípulos de Jesus. E Paulo, ele ouviu a voz e ainda faz a pergunta, que devo fazer, Senhor? Que devo fazer, Senhor? Então, quem faz a pergunta, o que devo fazer e ouve a voz do Senhor, dizendo, levanta-te e vai, levanta-te e vai, olha que experiência profunda, Como foi? Para para nesse momento hoje aqui, você depois, você pode pegar aí na sua casa, é ato dos apóstolos, capítulo 22, versículo 3, 3 a 16, e você medita sobre a sua conversão, como que foi a sua mudança de vida, como que você passou a seguir Jesus. E aqui, veja Paulo, Jesus fala para ele, olha, levanta-te e vai, vai lá para Damasco, que lá vão explicar para você tudo o que você deve fazer, porque Paulo perguntou, Paulo perguntou, o que devo fazer, Senhor? E o Senhor dá a resposta, vai para Damasco, porque lá vão explicar para você, lá vão catequizar você, lá vão ensinar para você o que deve ser feito. e Paulo ainda estava sem enxergar, não podia enxergar, é lógico, porque está no pecado, quando nós estamos no pecado, quando nós estamos na ignorância, quando nós estamos na maldade, nós não conseguimos enxergar, nós ficamos cegos, ficamos cegos e achando que está certo, e aí Paulo então faz um encontro, foi enviado, conduzido pelos companheiros, que leva até Ananias, que era um homem de fé, um homem fiel a Deus, fiel a lei, um homem de boa reputação, aliás, quem foi a pessoa na sua vida que te conduziu a Deus, quem foi, o catequista, sei lá, o condutor, sei lá, foi o padrinho de batismo, a madrinha de batismo, o teu pai, a tua mãe, ou um amigo que te conduziu, que te levou, a você conhecer, fazer um encontro com Jesus, quem é que foi? Para e pense nesse momento, e louvo o Senhor, agradeço o Senhor, pela vida dessa pessoa, que é tão importante na sua vida, veja Ananias, Ananias foi o encontro, eis aqui, como que deve ser o pai, a mãe, um catequista, um padrinho de batismo, um padrinho, a madrinha de batismo, eis aqui, como deve ser, um discípulo missionário, vai o encontro, foi o encontro, falou, Saulo, meu irmão, recupera a vista, recupera a vista, meu irmão, e no mesmo instante, Paulo recuperou a vista, e pôde vê-lo, ele entra na comunidade, e aí, Paulo é instruído, olha, foi Deus que te escolheu, Ananias fala para Paulo, foi Deus que escolheu você, para que você pudesse conhecer, qual é a vontade dele, para que você pudesse ouvir, a voz do seu filho Jesus, para que você fosse testemunha, que você seja testemunha, diante de todos, de todos, seja testemunha do amor, seja testemunha da misericórdia, seja testemunha da vida, da alegria, da paz, então levanta-te, que você está esperando, levanta-te, recebe o batismo, e purifica-te, de teus pecados, invocando sempre, o nome do Senhor, olha que conversão bonita, de Paulo, né, como foi a tua conversão, pensa aí, reflita um pouquinho, sobre isso, viu, que Deus te abençoe, eu peço, nesse momento, pela intercessão, de São Paulo, e de Nossa Senhora, que você não desista, da vivência da fé, não desista, da vivência da fé, da esperança, e do amor, e que você seja, sempre sustentado, e fortalecido, pela unção, do Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, amém, força, coragem, ânimo, alegria, do Espírito Santo,